E aí E aí E aí E aí E aí Todo mundo quer Não 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 Caralho mas não vem E aí 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 Não morreu Eu estava Réi Ai Eu estava tão fodido que eu não podia ficar atirando parado Eu fiquei tentando desviar do tiro Ele desviou de todos Que bom né Ela estava com R$400 Eu paguei R$200 Valeu sim Se essa porra subir o preço vai valer mais ainda Eu não vou nem falar como ele conseguiu Ué O cara me doou R$100 Ai eu botei mais R$100 Em cima de mim Ele pulou Ele pulou Mais aqui fora Tá bom então Ah não fico chique Foi mal velho Não 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 Toma 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 sim Toma toma seringa seringa Tá tem cara ali no 30 Ai sol Deixa uma kill pelo menos Beleza Você e mais o Jotar da parede Fé pra tu Cara que jogo doente velho Onde é que ele ta? Não sei Não sei O Jotar tá batendo nas montes velho O sapo ta aqui pra te salvar menino Spike O sapo ta aqui pra te salvar menino Spike Oh Spikezinho Oh Spikezinho Oh Spikezinho Tem que ser salvo pelo Frog Johnson Spike Minha direita 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 In my front, presento Uma, duas velho Muito ralphado Very ralphado Left, left Very danger Closing the rock The Wayne Johnson HE HE em tu, HE em tu Toma costa Tô usando crit, calma Tu ta safe na smoke, fica dentro Fica dentro da smoke Velho, eu dormi na granada fora, com o meu pé Que nem um jogador de futebol Peraí, peraí Tem kit? A heavy, a heavy É só um smoke aqui A gente aprende jogando CSGO Velho pelo follow angel Tamo junto velho, seja bem vindo ai guerreiro Mano, tu killed mano, ultimo Não velho, o cara sumiu do mapa E morreu E morreu, tem deriva de loot Caralho, me deu HS velho Fui dead man, fui dead Ai, ai got dead, ai got dead Tá com o HL, ele tá com o HL, ela tá com o HL Smoke, smoke, pobre Marley, relax Entendi Entendi, entendi I'm looting, I'm looting Colete, need Arma I don't have armor man, fuck I'm pushing, I'm pushing, back to safe I'm not understanding you motherfucker I don't see the enemy behind you I don't see the enemy behind you I don't see the enemy I see, close, close In the open Derrubation you I, I got derrubation too No, close, close, behind you The rock, the rock, Dwyne, Dwyne, behind you I got, I got killed Holy motherfucker I'm not understanding Party We're in the house We're in the house I dropped one I got killed the other one Oh no no, you're not You motherfucker Bitch, son of a bitch Pega a CX ai, bitch You're heavy man Don't worry man, be happy You're heavy man You're heavy man You're heavy man You're heavy man I, I'm pushing man, to save Let's, see the drop, the drop Yeah, I'm, I'm dropping, not see My car is so very beautiful man Affirmative, son Close, close, in, 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 in I got one One, one Another, another Another, another One Wait, wait Wait, wait Wait, wait, wait Ralfado, Ralfado man I got quick Johnson Muro, muro, yes In the muro Yeah or no, yeah or no, yeah or no, yeah or no Shield, shield, silence, silence, my f**k Where's that? Silence, silence Stop the bitch car Okay, okay, I pinged, I pinged Sorry, man And you pinged, I got Kappa 3 I knocked, I knocked one Anderson Silva Wait, 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 wait Wait, 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 wait Pushing, pushing Have more enemies, come in here, guys Yeah, this part is going to YouTube, man I jumped, I jumped The best dude in English, BR Fisk BOOM I see, I see in the hop Dwayne Johnson I missed it, I missed it Kappa 3, Kappa 3 Tomo Kappa 3 I'm pushing, I'm pushing I'm pushing HH, HH Explosion Explosion, explosion BOOM 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 I pushed the right essee Man Kindle here Thperformance sotape Basically Outro Ah, Spike, eu vou ter que ganhar 2x1, calma, vai, 2x1, a partilha tá top, vai, I got 1, win 2x1, ou 1x2, now, yes, you put back there. Aparation, safe, closed, to you, no, to you, no, to you, I, to you. Cossandos, vacation. Axilia, axilia. Cara, se tu ver, fala certo, é calmo que eu não entendo também nem o inglês. Cossandos. Let's take the trash. Cossandos, vacation. They need, they, they need to push, man. Calma, calma que eu tenho concentration. Que isso? Caralho, H. Johnson. Cadê eles, velho? The heads, em cima, em cima. De cima no muro, muro. Colina. Did you see, did you see? N, N. Oh my God. Oh my God. Teve, some women. Oh my God. Oh my God, I know. Ok. Motherfucker! Play the zonie winner! Chicken diner! Fuck motherfucker! Like it on the youtube video, my friend. Active the bell Do of the English now Active the bell And comment behind the video Fala aqui no YouTube galera Partiu no top, é nois Duzinho da Tu em inglês, fala tu Top, top, top Que é outra, mano Top, top, top